A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a gente me localizar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma parada aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Olá, bom dia. Aqui eu chego no Ibirapuera fácil ou não? Só ir direto? Obrigado. Se o Google Maps não está me ajudando, é nada. Tem que ser no método antigo mesmo. Está falando ainda, minha filha. Olá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, não vejo Eita, não vejo Eita, não vejo A Avenida Miruna Eita, não vejo 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 Bom dia Eita, não vejo 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 A gente vai fazer isso Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acordou, né, minha filha? Vamos lá. Primeiro agora é descida, por enquanto. 300 metros. Tem um com medida. Um pouco mais do quarto. E a esquerda em direção à Avenida Aéreo Pelegrino e depois vir à direita na Avenida Aéreo Pelegrino. O parque já passou. Amigão, em breve, por aqui tá fácil? Tá, o parque? É, esquerda. Valeu, cara, obrigado. Mas você quer subir aqui? Você dobra aqui, você dobra à direita. Mas assim, aqui dá pra ir não? Daí dá, mas aí é que aí é meio sem saída. Dá pra você seguir a Aéreo Pelegrino até o fim. Por aí, vai dar? Dá. Se tivesse entrado na outra rua dava melhor, mas daqui até que dá. Vai só seguir em frente? Você vai na Aéreo Pelegrino e sobe, sobe, sobe. Vai subindo, vai ter como se fosse uma ribanceira assim. A Aéreo Pelegrino e direto. A Aéreo Pelegrino e direto, pra cá. Muito obrigado, cara. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom, não é? Não é? Tá aqui? Tá aqui, não? Tá aqui. Vamos lá. 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 Vire à direita e depois vire à direita. Já chegou, menina. Vire à direita. 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 Aqui estou eu. Ou pelo menos parte de mim. Encerrando por enquanto. Vire à direita.